Fala aí meu amigo investidor de Bonk, como vai você nessa manhã maravilhosa de terça-feira? O bicho pegando no mercado, o mercado volta a subir e ficar mais animado. Bonk tá subindo 7.94% na CoinMarketCap, na Gate.io tá subindo 11%, mas eu ficaria de olho, tá? Porque eu não tô botando muita fé nessa alta da Bonk, acredito que essas quedas ainda vão se acentuar. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo aproveita, chega deixando o like, tornando-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, pense em tornar-se membro do canal, é simbólico apenas pra ajudar. Então a gente tá aí trabalhando o preço da Bonk, tá? Eu falei pra vocês que a Bonk pode ter uma realização de lucros infinitas e passar muito tempo em tendência de baixa, tá pessoal? Até porque ela subiu 3.000%, tem muita realização de lucro. Ela teve a listagem na Coinbase e tava todo mundo esperando outra explosão de alta. A Coinbase listou a moeda Bonk. Essa notícia é de ontem já, tá pessoal? Listou a criptomoeda adotada pela Solana, recuperação, troca de criptografia, aquela notícia maravilhosa, tá? Vai subir não sei quantos milhões por cento, mas já subiu 3.000%, pessoal. Então vamos com calma, porque a Bonk tá trabalhando agora, nesse momento, o âmbito que pra mim é um âmbito negativo. A gente vai falar sobre o preço da Bonk, tá? Ela subiu 4.178% nos últimos 200 dias. Olha que coisa louca. Nos últimos 30 dias subiu 528%. Nos últimos 14 dias subiu 221%. E tá subindo 9.85% aqui, cada site vai dar uma divergênciazinha. Mas aqui, ela tá subindo em torno de 7,24%, 7,28%. Preço aí tendendo a fazer pullback, tá? A gente tá aí no dia 18, vai carregar aqui ainda, deixa eu ver. Aqui é o original, pessoal. Já carregou. Veja que a gente tem um gráfico mega, ultra, hiper esticado na Bonk, tá? E os indicadores também esticados. A gente tem um semanal mais brutal ainda. Se você pega o gráfico semanal, olha o tamanho dessas barras, desses candles. Foi uma explosão de alta brutal. Olha esses indicadores altas brutais, tá? Quem comprou ele aqui na consolidação, na Gate, fez muito, mas muito, mas muito dinheiro, tá? É o que eu falei pra vocês. Esses 4 mil de alta por cento, tá muito longe das médias móveis. A média móvel rápida, que anda junto com o gráfico, tá aqui embaixo, ganhando um zero, tá, pessoal? Então, assim, é muito arriscado, tá muito complexo, tá muito difícil. Você achar um ponto de entrada na Bonk, agora que seja lucrativo. Eu, particularmente, teria realizado meu lucro nessa mega alta e teria deixado o mercado do bicho pegar, tá? Quem viu chegar ao topo e não realizou lucro, já tá aí deixando de ganhar 41% desde o topo, tá? E aqui, ela ainda pode ter uma queda, por incrível que pareça, desse preço que tá aí agora, até a média móvel de 8% de mais de 54% do preço que tá aí agora. Tá perigoso pro investidor de Bonk trabalhar ela. Algo parecido aconteceu com a Pepcoin, tá? E a galera não entende porque quer segurar a rede infinita. Então, a coisa que subiu 4 mil, pessoal, você realiza lucro, espera ela consolidar de novo e aí sim você vai comprar, até porque ela fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, tá chegando a média móvel de 8%, só que não tem mais comprador aqui nessa região porque não vale a relação custo-benefício, não vale a pena. A máxima aqui ganharia 70% de alta, sendo que tem mais criptomoedas que dão mais dinheiro nesse momento porque não tiveram uma alta tão brutal assim, ó. Olha, esses candles, ela cortou 2 zeros ou foi 3 zeros só nessa alta aí, é muito brutal, pessoal. Então, ela saiu daqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. 0,000000852, cortou aí, deixa eu ver quanto, cortou 2 zeros, cara. Pode cortar o terceiro zero, é muita alta, é muita alta. Então, provavelmente vai ter aquela realização por muito tempo e o mercado pode andar dessa seguinte forma aqui, ó. Vim aqui, testar a média móvel, depois vim caindo, deixa eu pintar essa linha aqui de amarelo. Apagar aqui, ó. O mercado explodiu na alta, aí ele faz o que? Ele vem, testa a média, lá anda de lado um pouquinho, testa a média de 20, anda de lado um pouquinho, testa a média de 50, anda de lado um pouquinho. Aí, depois, o que que ele vai fazer? Ele vai consolidar, ó. Aí, quando ele começar a consolidar, andar de lado, aí ele volta a subir novamente. Que não é esse caso aqui, tá? Não tem acumulação aqui, agora só tem realização. Então, muito cuidado com a bonca aí. Quem ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Quem não ganhou dinheiro, comprou esse topo aqui, merece uma surra no popote. Então, muito cuidado. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.